Uma solenidade marcada pela saudade, emoção e reconhecimento, sempre que o nome de cada homenageado é citado. Um pouco atrás de você, Pacífico, homenageado Rua Alício Pacífico. É uma solenidade que a gente cumpre, mas não gostaria de fazer, porque homenageia as pessoas que já foram chamadas pelo pai. É uma saudade grande, eu imagino como não ficam os corações das famílias, dos amigos, porque relembra todo o fato da separação. Mas nós cumprimos com essa obrigação, para que a memória da cidade fique registrada nela, as pessoas que foram suas benfeituras. Este ano, 34 logradouros públicos, sendo 29 ruas, 4 avenidas e 1 praça, recebem nomes de terezinenses que contribuíram em diferentes áreas de atuação para o desenvolvimento da capital. Os familiares receberam das mãos do prefeito da capital e de vereadores, réplicas das placas e dos decretos que institucionalizaram as homenagens. O Renato Castelo Branco, meu pai, foi um dos pioneiros da publicidade no Brasil. Filho do Piauí, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, onde ele construiu a sua carreira como publicitário e como empresário, sempre guardando muita referência das suas raízes. E essa homenagem é uma homenagem que não comove só a mim, como filho, mas a toda uma geração de publicitários para quem ele foi um exemplo. Significa muito para nós o reconhecimento por tudo aquilo que meu pai fez em prol da segurança pública, não só aqui em Teresina, como também em todo o estado do Piauí. Endereços que já tem o nome dos homenageados. Pessoas que nos deixaram vítimas da violência, como é o caso da estudante de medicina Taline Telles, ou vítimas de acidente de trânsito, como é o caso do acadêmico de medicina Wilson Martins Filho. A partir de agora, além dos familiares, vão ficar na memória também da comunidade. Sempre que uma correspondência for enviada, uma rua procurada, um encontro marcado. Eu me sinto perfeitamente, plenamente emocionada aqui com todos os nossos familiares, quando num momento como esse, tão recente ainda para a gente, aliás, a ida deles, a celebração deles, da ida deles para o céu, é sempre muito recente na mente de cada um dos familiares. Mas eu acho que essa é uma homenagem, não sei se merecida, mas importante para toda a família dos que a Cris permanece em relação aos que se foram. Amém. 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 Amém.